Usando a desculpa do aquecimento global, Bill Gates está financiando um projeto que afetará a todos nós. William Henry Gates III, ou Bill Gates para os íntimos, nasceu em Seattle em 1955. Desde cedo, mostrou o espírito empreendedorial e habilidades computacionais. Com 13 anos, escreveu seu primeiro programa de computador. No colégio, reuniu um grupo de programadores que informatizou o sistema de pagamentos da escola. Com 20 anos, no segundo ano do curso de Direito em Harvard, se juntou a Paul Allen para desenvolver programas para os primeiros microcomputadores. Logo depois, abandonou o curso para formar a Microsoft. O pulo do gato aconteceu quando a Microsoft licenciou seu sistema operacional MS-DOS para a IBM, na época a principal fabricante mundial de computadores. Gates, habilmente, manipulou a IBM de modo que ela se tornasse permanentemente dependente de seus programas. Ele se tornou um bilionário em 1986 e, logo depois, uma das pessoas mais ricas do mundo. E, em 1994, criou a Fundação William Gates, mais tarde rebatizada como Fundação Bill e Melinda Gates. Com patrimônio de 47 bilhões de dólares, é considerada a mais chica entidade filantrópica do mundo. Entre seus apoios estão projetos de combate a doenças transmissíveis, como malária e tuberculose, de mitigação da pobreza extrema, de saneamento básico, de pesquisa agrícola, de planejamento familiar e de concessão de bolsas de estudo. Há pouco tempo, saiu na Netflix um documentário em três partes intitulado Inside Bill's Brain, ou O Código Bill Gates, que reforça a imagem que muitos têm dele de um programador genial, empreendedor brilhante e filantropo heróico. Mas há os que fazem ressalvas a Gates. Os seus críticos dizem que ele é alguém obstinado, traiçoeiro e determinado a lucrar com cada transação eletrônica feita no mundo. Em relação àquele documentário, os críticos acusam o diretor de entrevistar apenas pessoas dentro de sua esfera de influência financeira, cujas opiniões, portanto, são enviesadas. A sua fundação é acusada de beneficiar não os pobres, mas sim corporações, inclusive algumas nas quais ele mesmo tem participação. James Love, um crítico de longa data, diz que ele usa a filantropia para avançar uma agenda pró-patentes de drogas farmacêuticas. Farmacêuticas essas, aliás, que estão entre as que mais recebem verba da fundação. Há ainda ligações de Bill Gates com pessoas escusas, como o suicidado Jeffrey Epstein, com quem se encontrou várias vezes. Entre os projetos que vêm sendo financiados por sua fundação estão alguns relacionados a questões ambientais, como o aquecimento global. Eu falo sobre mudanças climáticas no meu livro e, portanto, farei alguns vídeos mais detalhados sobre o tema. Aqui basta destacar que há pessoas que dizem que atividades antrópicas vêm aumentando a concentração de gases do efeito estufa na atmosfera, notadamente o gás carbônico, e que isso vem levando a um aumento na temperatura média do planeta. Segundo essas pessoas, esse aumento provocará uma queda substancial na produção de alimentos, grande elevação do nível do mar e maior incidência de doenças. Porém, apesar do destaque que o tema recebe, é difícil estabelecer uma relação causal entre as atividades antrópicas e esse aumento da temperatura. Não que essa incerteza importe para os que se julgam salvadores da humanidade. Eles acreditam que sabem o que é melhor para todos nós e não vêm problemas em pôr medidas que nos afetem, quer que iremos ou não. Nesse sentido, a fundação de Bill Gates está financiando um projeto de cientistas de Harvard para mitigar os supostos efeitos do tal do aquecimento global. O nome do projeto é um tanto indecifrável, experimento de perturbação controlada estratosférica. A ideia é borrifar um aerossol atóxico de carbonato de cálcio na atmosfera. Esse aerossol seria capaz de absorver e refletir radiação solar, cuja incidência na superfície terrestre, que, portanto, diminuiria. Essa menor incidência de radiação solar, por sua vez, compensaria o suposto efeito estufa provocado por atividades antrópicas. A parte prática do projeto vai começar em junho deste ano, na Suécia. Os cientistas financiados por Gates lançarão um balão para testar os sistemas operacionais de liberação do aerossol. A Swedish Space Corporation, uma estatal sueca de tecnologia espacial, participará desse etapa. Os defensores desse ambicioso projeto de geoengenharia dizem que o carbonato de cálcio será um importante paliativo para evitar o agravamento do aquecimento da superfície terrestre nas próximas décadas. Um relatório do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas apontou que, com um investimento anual entre 1 e 10 bilhões de dólares, a iniciativa poderia reduzir as temperaturas globais em 1,5 graus Celsius. Até aí tudo bem, mas, mesmo do ponto de vista utilitário, há críticas quanto a essa iniciativa. Primeiro, ela assume que existe esse aquecimento global e que ele é provocado por emissões antrópicas de gases do efeito estufa. Em ambos os casos, há controvérsias. Segundo, não se sabe exatamente qual seria a quantidade de carbonato de cálcio a ser borrifada na atmosfera para atingir o efeito desejado. Terceiro, o aerossol poderia ser eficiente apenas para dispersar a luz solar, e com isso resfriar a superfície terrestre, mas que não levaria a nenhuma mudança química na estratosfera. Sendo assim, a iniciativa dissiparia a radiação solar que atinge a superfície, mas a atmosfera continuaria acumulando gases de estufa. Quarto, ela poderia causar exatamente o efeito que visa combater, já que o aerossol poderia provocar mudanças extremas e imprevisíveis no clima. Mas, independentemente desses questionamentos, o buraco é mais embaixo. A questão aí é ética. A radiação solar é a fonte de energia da qual todos nós dependemos. Quando alguém se propõe a diminuir a quantidade incidente dessa radiação, está violando a propriedade de todo ser humano no planeta, o que é inaceitável. Com a arrogância típica dos planejadores centrais, e sempre em nome do bem maior, Gates acredita ser capaz de nos salvar de nós mesmos. Agora veja, um empreendedor atende demandas positivas dos consumidores, enquanto um político interfere negativamente em suas vidas. A partir do momento em que o empreendedor passa a se intrometer na vida dos outros, ele vira um político. É o caso de Bill Gates. A partir do momento em que o empreendedorette enfimmayı lemparam o influência dos